Iniciamos a nossa quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura agendada para ocorrer pelo sistema SDD. A partir de agora, então, damos início à pauta, que é bastante extensa, e nós vamos iniciar e a pauta que foi feita de acordo com a ordem de entrada dos projetos aí na CCJ. Pelo menos essa é a informação que me passaram. Então, inicia a pauta o deputado João Amin. Bom dia, deputado. Presidente, eu fico por segundo. Ok. Deputado Zé Milton ausente. Deputado Coronel Mocelin, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Eu tenho aqui três devoluções de vista sem manifestação, presidente. Eu só queria deixar registrado aquela, a devolução da vista, eu tenho aqui a devolução de vista 08.3.9.2019, PL 517.3.2019 e o PRS 0007.8.2020. Essa aqui do PRS 07.8, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa, eu questiono só a questão do nome Procuradoria, que remete normalmente à questão jurídica. E aí poderia dar uma confusão, né? Só faço esse questionamento. Nós vamos, teremos que votar pela ordem, pela sequência, então, iniciando pelo PL 83.9, deputado Coronel Mocelin, de autoria da deputada Ada De Luca, que autoriza o Poder Executivo a realizar gratuitamente cirurgia plástica reparadora de sequelas em mulheres vítimas de violência e adota outras providências. O parecer da relatora deputada Paulinha pela aprovação na forma da emenda substitutiva global, que retira o caráter autorizativo do projeto. E o coronel Mocelin, deputado Coronel Mocelin, devolve sem manifestação. Em discussão? Senhor presidente, muito brevemente, eu quero só agradecer ao deputado Coronel Mocelin, que faz a devolução desse projeto tão importante no mês da mulher, da minha colega Ada De Luca. E eu quero dizer que a gente fez apenas uma correção na época para adequar a técnica legislativa, mas ele é absolutamente constitucional e tem como propósito permitir que o Estado viabilizar as cirurgias plásticas reparadoras para mulheres que sofrem a violência doméstica e têm sequelas. Um projeto muito bem pensado da minha amiga Ada De Luca, e eu agradeço ao coronel Mocelin pela devolução de vista. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os que concordam com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Aprovadas. Aparecer devolução de vista o PL 517.3-2019, de autoria do deputado Felipe Estevam, que institui o projeto Adote uma escola estadual no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Aparecer é do deputado Fabiano da Luz pela inadmissibilidade, pela reprovação. O coronel Mocelin devolve também sem manifestação. Certo, coronel Mocelin? Certo. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam com o texto, permaneçam como estão. Reprovada a matéria. Devolução de vista ao PRS 07.8-2020, de autoria da mesa diretora da casa, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O parecer do relator, deputado Fabiano da Luz, é pela admissibilidade. O senhor quer comentar? Era só a questão do nome, procuradoria, que se remete para essa questão jurídica, mas também eu devolvo sem manifestação formal. Continue a discussão, matéria. Presidente, bem brevemente, agradecer ao deputado Mocelin, a todos os deputados dessa comissão, esclarecer ao deputado coronel Mocelin que o termo procuradoria tem sido utilizado em todas as procuradorias da mulher instituídas nas câmaras municipais e nos parlamentos estaduais do Brasil, inclusive na Câmara Federal. É um termo que se entendeu mais adequado, haja vista que o objetivo é promover a segurança jurídica também, o acolhimento a essa mulher. Enfim, como é um termo que tem uma designação uníssona, a gente pede que, de fato, seja mantido. E deixo, em nome da bancada feminina, é o meu dever aqui, estender a gratidão a todo o parlamento e, em especial, a CCJ, que permite que a gente finalmente tramite essa matéria no desejo sincero que a gente possa ver essa matéria sancionada ainda nesse mês. Obrigada. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, em votação, os deputados que concordam, permaneço como estão, aprovada a matéria. Continua com a palavra, deputado Coronel Mocelin. Eu tenho aqui um pedido de diligência ao PL 072.6, 2021, que institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado de Santa Catarina, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher, da autoria do deputado Dirce Deitscheid. Trata-se de um projeto de lei de origem parlamentar que inaugura o programa dentro da área de segurança pública, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. É uma iniciativa de importante interesse público e de relevância. Ocorre, porém, que já existe iniciativa de órgãos da segurança pública estadual, a chamada Rede Catarina. Inclusive, minha filha trabalha nesse programa, que é um programa institucional da Polícia Militar de Santa Catarina, direcionado à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pelo exposto, proponho diligência à Secretaria do Estado de Segurança Pública para manifestação sobre os termos da proposição inspecial sobre os possíveis pontos em comum com o programa Rede Catarina. Pedir diligência. Isso aqui, presidente. Aparecer ao PL 72.6 2021, de autoria da deputada Dirce Heiderscheid, que institui o programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho no nome dos Estados de Santa Catarina, visando o combate à prevenção à violência contra a mulher. O voto é pela diligência. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o diligenciamento. Continuou com a palavra o deputado Coronel Mousseline. Pedir diligência ao projeto de lei 05.6 2021. Institui boas práticas de transparência em contratações públicas do Estado de Santa Catarina e seus municípios. De autoria do deputado Bruno Souza. Trata-se do projeto de lei de origem parlamentar que regula as boas práticas de transparência e contratações efetuadas pelo Estado e pelos municípios. O projeto está disposto em sete artigos que obrigam à divulgação de toda e qualquer contratação pública, mesmo as dispensas de licitação em redes sociais de responsabilidade do órgão contratando. Considerando que o projeto obriga o Estado e os municípios, bem como os poderes de ambos, proponho a diligência à Secretaria do Estado da Casa Civil, Secretaria do Estado de Administração e à Federação Caternense dos Municípios, a FECAM. Pedir diligência também é esse aqui, presidente. Aparecer ao PL 5.6 2021, da autoria do deputado Bruno Souza. O voto do relator é pela diligência. É pela diligência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneço como estão, aprovada a matéria. Relatório e voto ao projeto de lei complementar PL 03.0 2021. Altera o artigo 16 da lei complementar 318 de 2006, que dispõe sobre a carreira e a promoção das praças militares do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. De autoria do governador do Estado. Trato-se de projeto de lei complementar que visa alterar a lei complementar 318.6 de 2006, para que a comissão de promoção de praças tenha um integrante com dedicação exclusiva e para que a praça integrante da comissão não seja só membro ouvinte, tendo direito ao uso da palavra e ao voto. O voto, então, a proposta é acertada quanto à cláusula constitucional de reserva de iniciativa para legislar. O governador do Estado é o único e legítimo titular de competência para administrar as Forças Armadas do Estado, cujo lastra legal é o artigo 261, parágrafo 1º, F da Constituição Federal. Considero, portanto, o projeto apto a tramitar nas comissões de mérito, motivo pelo qual propõe-se aos colegas dessa comissão voto pela aprovação do PLC 0.3.0 de 2021. É esse o meu voto, presidente. Aparecer o PLC 0.3.0 de 2021, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre a carreira e a promoção das praças militares do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O voto do relator é pela aprovação. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permanecem como estão. Aprovada por unanimidade. Continua com a palavra o deputado Coronel Marcelino. Relatório e voto ao projeto de lei 0.29.3 de 2021. Dispõe sobre o dever de as empresas concessionárias de serviço público ou quaisquer outras empresas públicas ou privadas recuperarem os danos por elas causados nas vias e logradouros públicos localizados no Estado de Santa Catarina. É de autoria do deputado Márcio Machado. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que reforça o conceito de que quem causar danos aos logradores públicos em razão da prestação de um serviço deve repará-los. O teor do projeto reafirma a responsabilidade civil, assim como está disposta no Código Civil, adequando-se aos ordenamentos jurídicos nacional. Daí que cita o que trata o Código Civil. Diante dessa constatação não há o que se discutir acerca da correção legal da matéria e dentro dos aspectos legais a que se submete a análise desta comissão. É forçoso consentir que o projeto deve ser aprovado. Voto, portanto, com base no disposto pela aprovação do PL 029.3 de 2021 para que a proposição seja discutida nas comissões de mérito. O parecer é o PL 29.3 de 2021 de autoria do deputado Márcio Machado. O parecer é pela admissibilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Relatório e voto ao projeto de lei PL 0249.2 de 2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sirenes de alerta em áreas de risco mapeadas pelos órgãos responsáveis pelo Estado. De autoria do deputado Sargento Lima. Cuide-se de projeto de lei de origem parlamentar que obriga o Estado a instalar sirenes de alerta em locais de risco em áreas perigosas propensas a desastres naturais e define que os órgãos de defesa civil dos municípios monitorem seu regular funcionamento. Fui nomeado relator após o relator original devolver o projeto por mudança na forma desta comissão. Recebi com diligências respondidas pela Secretaria do Estado da Fazenda, PGE, Comando do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e Defesa Civil, sendo que em todas há indicação de que a matéria foge à iniciativa legislativa parlamentar. A barreira intransponível se constitui quanto à proposição que obriga os municípios a monitorar os equipamentos, pois a Constituição Federal em seu artigo 18 não deixa dúvida quanto à impossibilidade de interferência do Estado nos municípios, que assim descreve que a organização política-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União e os Estados, o Instituto Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Meu voto, portanto, com base no artigo 8º da Lei Federal 12.608 de 2012, bem como nos artigos 50, parágrafo 2º inciso 1 e 4 e 71 inciso 1 e 4 da letra A da Constituição Estadual e no já transcrito artigo 18 da Constituição Federal, voto pela rejeição do PL 249.2 de 2020. Pela rejeição... Aparecer ao PL 249.2 de 2020, autoria do deputado Sargento Lima. O voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o relatório. O presidente teria aqui o PL 0374, 0374.6 de 2019, da autoria do deputado Kennedy Nunes, eu estou retirando de pauta para relatar outra oportunidade. Ok. Era isso que eu tinha para relatar, presidente. Vamos voltar, então, à sequência. Está preparado, deputado João Amin, para relatar? Deputado João Amin, preparado para relatar? Com a palavra, deputado João Amin. Quero dar um bom dia a todos. Começo devolvendo, sem manifestação, o PL 95.2 de 2020, do deputado Ricardo Alba. A minha devolução é sem manifestação. Devolução de vista, o PL 95.2 do deputado João Amin é sem manifestação, então, tem precedência o voto do deputado Maurício Scudillac, que é pela aprovação. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. aprovada a matéria. Mensagem de veto 613 de 2021, de autoria do governo do Estado. Sobre o veto total ao PL 520 de 2019, de autoria do deputado Kennedy, que dispõe sobre a obrigatoriedade das bibliotecas públicas de Santa Catarina a adotarem espaços específicos destinados aos livros de autores catarinenses. Por meio de mensagem, cuida-se da mensagem de veto, por meio da qual o governador do Estado comunica que vetou integralmente, por entender inconstitucional, o autógrafo do projeto de lei do deputado Kennedy. Apresento manifestação contrária ao veto pelos seguintes argumentos. Um, o autógrafo do projeto de lei 184.2-2015 está ígido do ponto de vista constitucional legal. A medida almejada reveste-se do necessário interesse público notadamente por pretender valorizar a literatura catarinense, incentivar o público que frequenta as bibliotecas de nosso Estado a conhecer a rica literatura produzida pelos autores catarinenses, enriquecendo por meio dela o seu universo cultural. Assim, voto pela admissibilidade da tramitação processual e no mérito pela rejeição do veto ao projeto de lei 520.9 de 2020, constante na mensagem de veto 613-2021, encaminhando-se a matéria à superior deliberação do plenário dessa Assembleia Legislativa. Apareceram a mensagem de veto 613-2021, de autoria do Governo do Estado. O voto do relator é contrário ao veto. em discussão à matéria. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Cudillac. Senhor presidente, eu não lembro bem todo o conteúdo do projeto, mas, em todo mérito que possa ter, boa vontade, então, para que o bibliotecário lá na... administrar a biblioteca, se nós aqui começamos a fazer leis para dizer que determinado livro tem que ter uma prateleira, um espaço especial, eu entendo isso como um absurdo. Daqui uns dias, nós começamos nos envolver com a administração de órgãos públicos, de bibliotecas, como é o caso, dizendo que tal livro deve ficar em tal prateleira, tal livro na tal posição. Eu entendo que quem administra a biblioteca tem que saber a forma mais prática do estudante, da pessoa que vai fazer a pesquisa, encontrar o livro, eles vão fazer sobre determinado assunto, determinada matéria. Então, eu vou pela manutenção do veto, por entender que nós estamos aí ingerindo em matéria que deve ser da competência do profissional da área de acordo com o ambiente lá. Obrigado. Presidente. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, numa olhada rápida sobre o projeto, que o projeto pretende, claro, reservar uma área específica aí nas bibliotecas para os autores catarinenses. eu acho que valorizar o escritor catarinense é algo bastante louvável e esse foi o interesse do eminente deputado Kennedy Nunes. Agora, todavia, o deputado Maurício Cudillac tem toda a razão, é muito difícil, as bibliotecas já são divididas por temas, né, e cada uma com o seu espaço. Eu recebi manifestações de pessoas que trabalham em bibliotecas e, obviamente, que elas entendem que o projeto ele cria mais uma dificuldade, né, de separar um espaço, aí tem que ter um espaço para o autor catarinense dentro do tema do autor para que o estudante ou quem for na biblioteca buscar por determinado assunto, ele vai buscar em prateleiras ou locais separados. Então, eu acho que nós, deputado Kennedy, talvez, com interesse de prestigiar os autores catarinenses, a quem eu louvo por esta iniciativa, mas, dessa forma, nós estamos criando uma lei que ela vai, talvez, criar dificuldade para que o cidadão que vai numa biblioteca encontre o autor catarinense, porque ele vai buscar lá no tema e naquele tema, lá naquele espaço, talvez não tenha um livro de um autor catarinense. e, se deixar como está hoje, ele vai encontrar todos os autores, inclusive os catarinenses. E, talvez, a gente discutir um segundo momento aqui, uma forma de um projeto que tenha uma outra forma de nós valorizarmos os nossos autores catarinenses. Então, eu acompanho nesse momento, inclusive, cumprimento também o deputado João pela iniciativa, pelo voto, mas eu recebi algumas manifestações de pessoas que trabalham em bibliotecas e elas também entendem que esse projeto causa uma dificuldade a mais, apesar, repito, do mérito. Portanto, eu acompanho aqui o parecer do deputado Scudillac, no sentido de aprovarmos o veto do governador e estudarmos isso, talvez, através da Fundação de Cultura ou outro expediente, um caminho para que os autores catarinenses tenham a valorização merecida, mas que esse projeto, ao executá-lo, ao aprovar aqui, ele vai causar talvez um transtorno e o objetivo de valorizar o autor catarinense talvez não vá acontecer porque ele vai estar separado num único espaço isolado da biblioteca e não dentro dos assuntos e dos temas pertinentes. Então, era esse o meu ponto de vista. Eu vou declarar o meu voto aqui pela aprovação do veto, pela manutenção do veto. Continua em discussão a matéria. Senhor presidente, deputado Coborquino, eu confesso que quando vi o deputado João a mim, eu fiquei inclinado a também votar pela rejeição do veto. Talvez o espírito do deputado Kennedy Nunes tenha sido da valorização dos autores de Santa Catarina com o que eu concordo em gênero, número e grau. As nossas bibliotecas têm que oferecer aos leitores as opções dos autores de Santa Catarina. Eu vejo como uma coisa meramente operacional destinar um espaço específico. Eu acho que a gente tem que valorizar os autores de Santa Catarina. Então, me parece que a gente deve suprir isso. O deputado Zé Milton falou bem em que a gente possa garantir que as bibliotecas de Santa Catarina, onde elas estiverem, tenham autores catarinenses. E isso me parece que faz bem ter uma medida legislativa, se não se impor muitas vezes os mais famosos autores nacionais ou até internacionais ganham um espaço que os nossos não têm. Então, penso que a gente deve encontrar um mecanismo, se não é exatamente assim, eu penso que o Kennedy quis isso. Então, eu acompanhando a manifestação do deputado Zé Milton e do deputado Maurício contra a minha vontade, é verdade, eu gostaria de propor a rejeição a esse veto, mas eu vou pela manutenção, mas desde que nós tenhamos um mecanismo para valorizar o autor de Santa Catarina nas nossas bibliotecas, tem que ter a presença dos nossos autores. Alguém mais para discutir a matéria? Presidente, só para fazer um comentário, obviamente que esse debate aqui é proveitoso, a gente está analisando um veto, mas só para fazer um registro, o deputado Maurício votou a favor do projeto na CCJ no dia 3 de março, votou a favor no plenário, o deputado Coboquim também votou a favor do projeto no plenário, e eu estou aqui analisando um veto do governador sem entrar no mérito, porque o autor aqui deveria justificar a sua intenção ou não. Então, para a gente ficar único e exclusivamente na admissibilidade do veto, eu sou obrigado a fazer esses dois registros, que não é querer censurar ninguém que tenha uma mudança de opinião, mas só para manter a coelhência, eu sou obrigado a fazer esse registro depois das declarações dos deputados. Deputado Fabiano. Senhor presidente, senhores deputados, depois o deputado Sopelsa que estou ali vendo aí, deputado Sopelsa. A todos que nos acompanham, e também a noninha deputado Sopelsa, que já vai falar dentro de instantes, eu vejo com bons olhos o projeto do deputado Kennedy Nunes, na medida em que valoriza os autores catarinenses e chama a atenção da sociedade que muitas vezes vai na biblioteca e escolhe o livro pelo título, muitas vezes, e não sabe muito sobre o escritor. Então, quando você valoriza um escritor catarinense, muitas vezes a pessoa começa também a pesquisar um pouco mais sobre esses escritores, valorizar e quem sabe o princípio de uma boa comercialização posteriormente desses livros também partam por aquilo que a própria instituição pública está oferecendo, mostrando e valorizando. E como não é um projeto que vai gerar despesas e sim um respeito aos artistas catarinenses, é que eu quero votar pela derrubada do veto. Senhor presidente, deputado Coboquine, eu repensando aqui, eu imaginando que isso ainda volte a plenário. Nós estamos votando a admissibilidade do veto aqui na Comissão de Justiça, mas volta a plenário para o plenário deliberado. Então, eu poderia votar no mérito, mas já agora na Comissão de Justiça eu também quero seguir esse entendimento da derrubada do veto. E depois em plenário eu também confirmo. deputado Moacir, sou a Pelsa para discutir. Senhor presidente, senhores deputados, o relatório ao projeto do deputado João Amin ele dá pela constitucionalidade do projeto. É isso, né? deputado João Amin relata no projeto constitucional. O meu, a aprovação do veto. Se me permite, deputado Sopelsa, admissibilidade da tramitação que é no caso o veto, admissibilidade do veto, já que a gente está o discutindo, e a rejeição, desculpa, admissibilidade da tramitação e no mérito pela rejeição do veto. Se me permite. Ótimo, mas o projeto é constitucional. no seu entendimento. O projeto, ele no dia 3 de março de 2020, ele foi analisado na CCJ, e na CCJ naquela oportunidade ele foi votado por, foi aprovado por unanimidade. Votaram naquela ocasião deputado Titon, deputado Ana Campagnolo, deputado Fabiano, deputado Ivan, deputado eu, deputado Kennedy Nunes, deputado Vampiro, deputado Maurício Cudilar, deputado Paulinha. Ele recebeu, depois, depois ele tramitou na comissão de, Márcio Machado fez o relatório na comissão de trabalho, também foi aprovado por unanimidade, com voto da deputada Paulinha, eu, Márcio, Nazareno e Vonnei Weber, depois ele foi votado em plenário, desculpa, ainda foi, ainda passou pela comissão de educação, cultura e desporto, onde foi votado por unanimidade, pela deputada Luciane, deputada Ana Campagnolo, deputado Fernando Kreling, Ismael, Nazareno, Paulinha, não votou nesse momento, deputado Valdir Cobalquini. Depois ele foi votado em plenário, aí eu não tenho aqui a relação da votação em plenário, mas ele foi aprovado e agora ele volta com o veto para nós analisarmos esse veto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu apresentei o voto, mantendo o que eu entendo ser coerente, não precisa ter a concordância de todos e há um questionamento sendo feito por isso esse debate. Pela ordem, seu presidente. Eu acho assim, depois a deputada Paulinha pediu a palavra. Só pela ordem, deputado Sopel, só uma parte. Eu queria, só depois queria concluir. Estava com a palavra ainda do deputado Sopel, se desculpa, deputado Sopel. Não tem problema, eu posso ouvir o deputado Maurício e depois posso concluir. O deputado João, nominar quem votou para lá ou para cá. Nós tivemos semana passada um projeto aqui que foi de autoria de todos os deputados e que acabou sendo vetado semana passada. Foi muito bem apresentado o relatório, inclusive pelo deputado Cobalquine, de fatos que surgiram posteriores. Houve o veto e aqui foi mantido o veto. A questão, nós votamos, o projeto foi ao governo, o governo entendeu, deputado Sopel, como inconstitucional, vetou e eu analisando agora, eu entendo que as bibliotecas já são organizadas, você chega lá, se informa onde que eu posso encontrar tal matéria, onde você andar, você já se localiza e nós estamos tirando da administração, da biblioteca, que talvez faça até o destaque aos autores catarinenses de forma melhor do que saindo uma lei da Assembleia, isso, essa decisão, entendo, deve ser do bibliotecário, da Assembleia para dizer que tem um espaço a par, como alguém disse aqui, pode ser que eu vá lá estudar alguma, alguma matéria e vou pedir já para a pessoa e tem algum autor catarinense nessa área, senão vou acabar procurando a matéria e o autor catarinense para estar lá no outro lado e eu deixo de valorizar, então, o que ninguém discuta é a importância de valorizar o autor catarinense, nós temos que encontrar forma, valorizar e tal, acho que ele se valoriza mais entre os demais autores onde ele pode até se destacar, mas é só uma questão, então, analisando agora, eu entendi que o veto assiste a razão ao veto, é só por essa questão que eu propus, já votei aqui alguns assuntos, depois revi o meu voto, não vejo problema nisso. Questão de ordem, presidente. Deputado Sopelsa, para concluir, por favor, ele estava com a palavra, deputado Sopelsa, depois deputado Paulinho, depois deputado Zé Mio. Liga o microfone, deputado Sopelsa. De qualquer forma, senhor presidente, mesmo que nós vamos recomendar, se eu não estou equivocado, nós vamos recomendar a derrubada ou a manutenção do veto, mas de qualquer forma o projeto vai de novo para o plenário, para o plenário. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, o meu voto é para que, pela derrubada do veto. Entendo que o projeto é um projeto que tem, viu o meu líder, deputado Kovalkini, fazer as suas manifestações, dizendo da importância do projeto. Eu concordo plenamente. E acho que o plenário depois vai ser soberano, se o veto deve descer ou deve ser derrubado o veto. Eu voto pela derrubada do veto. Estamos em discussão ainda. Deputada Paulinha. Bem, senhor presidente, eu primeiro quero dizer que eu não posso deixar de ilustrar na fala do deputado Maurício que, de fato, há coerência no que ele fala, no sentido de alcançar o profissional bibliotecário, a competência sobre a gestão daquele espaço que é um profissional técnico. No entanto, por outro lado, a gente tem uma matéria que vem com bastante, com a empatia de todos. Eu acredito até, como bem colocou o próprio deputado Maurício, quem é que não quer valorar o escritor catarinense de nós, dos 40 parlamentares? Acho que absolutamente todos. Nisso a gente tem consenso. A questão é que o deputado Kennedy oferece uma forma de valoração desse profissional, do nosso escritor. e no que eu acabo entendendo que devo acompanhar o voto do deputado João Amir? Pela coerência de quem viu essa discussão em diversos momentos. Eu fazia parte da Comissão de Educação e a Comissão de Educação é uma comissão muito... Na presidência da Luciane Carminati, da nossa colega, ela exerce essa presidência com mão de ferro, no bom sentido. Com muita lucidez, essa matéria foi investigada e não houve, num primeiro momento, nas contestações que foram provocadas pela própria Comissão de Trabalho, não houve resistência das categorias. Até vou dizer mais para vocês. Se não me falha a memória, nós temos, inclusive, bibliotecas que já reservam esse espaço para escritores catarinenses, para obras mais lúdicas. naturalmente, o trabalho científico acaba acompanhando as prateleiras regulares das matérias. Talvez tivesse uma emenda que fizesse esse destaque reservando o espaço das matérias de ordem técnica. Enfim, mas, de qualquer jeito, eu não consigo ver uma ação negativa para o Estado nessa proposta do deputado Kennedy, e, por isso, eu também acompanho o voto divergente do deputado João Amin, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Deputado Coronel Mocelinho, depois eu volto com o deputado José Milton. Pode ser? Pode ser. Eu quero fazer a manifestação aqui. Podemos questionar se essa CPL tem interferência na administração estadual, do executivo e tal. mas eu quero concordar com o deputado José Milton e com o deputado Maurício Cadillac que, às vezes, a gente, com a boa intenção de ajudar os escritores catarinenses, nós poderíamos estar prejudicando porque as bibliotecas são organizadas por títulos, por assuntos, e, quando nós separamos os autores catarinenses dos assuntos específicos, nós estamos prejudicando os autores catarinenses e não ajudando. Eu concordo, então, que nós deveríamos estimular, fazer um outro projeto de lei, estimular que as bibliotecas públicas tenham em suas prateleiras autores catarinenses, mas não separado dos demais artigos, porque, senão, quem é que vai achar os autores catarinenses? Era essa a minha manifestação. Por último, deputado José Milton, nós vamos para a votação da matéria. De maneira bem prática, apenas respondendo ao deputado Sopelsa, o motivo técnico do veto pela parte do governo é que o projeto realmente, segundo a Procuradoria-Geral do Estado, ele possui vício de iniciativa por tratar de organização e funcionamento da administração pública e competência privativa do Poder Executivo. Então, na verdade, o projeto tem um problema de condicionalidade, porque ele está regrando como que o Executivo, a estrutura do Poder Executivo tem que ser montada. É claro que é algo bastante leve, porque trata-se de bibliotecas e tudo mais, mas, na verdade, ele traz esse vício de origem por interferir na organização do Estado. Encerrada a discussão, vamos para a votação da matéria. E vamos votar o parecer do relator, que é pela rejeição ao veto. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um, dois, três. Três votos contrários, contei bem. Aprovado, por maioria, o relatório do deputado João Amin. Continua com a palavra. Deputado João Amin, se me permite, antes de lhe devolver a palavra, no projeto de devolução de vista anterior, aqui no meu relatório não aparecia, mas a assessoria me trouxe agora, e precisamos checar com o deputado Maurício, porque eu coloquei em votação o parecer do deputado Maurício Scudillac, que era pela aprovação, e o deputado Maurício declinou do voto, e o voto vencedor, então, é o voto do deputado Ivan Nats, que é pela inadmissibilidade, então, nós cometemos um erro aqui, que eu não tinha visto essa informação, a assessoria nos trouxe, o deputado João Amin devolveu sem manifestação, então, o parecer que nós temos que votar é pela inadmissibilidade e não pela aprovação. então, eu vou submeter novamente... Presidente, então, eu acredito que eu tenha visto, eu tenho pedido de vista desse projeto, se eu não me engano, daí eu iria, se ela votar pela inadmissibilidade, eu pediria vista. então, vamos conceder, já é devolução de vistas esse projeto. Eu consulto, consulto os colegas se nós podemos votar novamente na inadmissibilidade ou a concessão de vistas, porque houve um erro de condução aqui. da matéria. Sr. Presidente, eu confesso que eu não entendi de qual projeto estamos tratando. É do... do projeto devolução de vista ao PL 095.2 2020, de autoria do deputado Ricardo Alba, que dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade do profissional de fisioterapia nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs adulto, neonatal e pediátrica e adota outras providências. Então, tinha um parecer pela admissibilidade do deputado Maurício Scudillac, houve um voto visto do deputado Ivan Nates pela inadmissibilidade e o deputado Maurício Scudillac, que tinha a precedência do voto, abriu mão do seu parecer em favor do parecer do deputado Ivan Nates, que é pela inadmissibilidade da matéria. esse é o projeto. Presidente, uma questão de ordem com uma sugestão de encaminhamento tão parecido do Ivan Nates pela inadmissibilidade apresentada durante a discussão do deputado Mussolini pede vista. A minha opinião é que deveria ser concedida a vista ao deputado Mussolini. Ok, eu também tinha esse pensamento, mas gostaria de consultar justamente porque nós tivemos um contratempo na condução. Então, concedido vista da matéria ao deputado coronel Mussolini. Continua com a palavra do deputado João Amin. Desculpa a interrupção. Só para finalizar o último projeto, na verdade, é um ofício de uma entidade social que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública à Federação Catarinense de Esportes Universitários. O que se pretende é a alteração do nome da entidade por erro de grafia cometido anteriormente pela própria entidade. Então, o meu voto é pela aprovação do ofício. O parecer ao ofício 682.0 de 2019 de autoria da entidade social. O parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovada a matéria. Falta limpa, deputado. Deputado. Na sequência, deputado José Milton Schaefer com a palavra. Deputado José Milton com a palavra para apresentar os seus relatórios. Presidente, eu quero aqui apresentar relatório ao projeto de lei 223.3 de 2020. Na verdade, é devolução de vista e eu quero fazer um pedido de diligência a este projeto. Tendo em vista o projeto, só para relembrar, ele proíbe o aumento nos preços dos itens da cesta básica no estado de Santa Catarina, enquanto durar a situação de calamidade em virtude da pandemia. E nós entendemos que, em que pese a substancioso expediente do relatório, favorável ao projeto de lei vigente, ante a sua complexidade e amplos efeitos econômicos dele decorrente, julgo relevante promover uma preliminar diligência por meio da Casa Civil ao PROCON e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, bem como a outros órgãos estaduais, eventualmente afetos ao tema aqui versado, para o fim de colher suas manifestações quanto aos termos da proposta de lei em referência, instruindo-se nessa fase processual os autos com mais subsídios, tendo em vista poder somar aqui no posicionamento final deste deputado, bem como parecer a ser deliberado por esta comissão. Conforme, então, exposto, recomendo ao colegiado que seja promovida preliminar diligência à Casa Civil para que encaminhe aos presentes alto as manifestações do PROCON, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, bem como a outros órgãos estaduais que entender conveniente quanto a este projeto de lei. Aparecer o PL 223.3 de 2020, autoria do deputado padre Pedro Baudissero, o parecer é pelo diligenciamento em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o diligenciamento. Quero aqui também apresentar o relatório e voto ao projeto de lei 021, 0.6 de 2021, que denomina Cabo PM Amarildo Lys de Jesus, a primeira companhia do segundo batalhão da Polícia Militar Ambiental, com sede no município de Lages. Autor é o governo do Estado e o projeto vem acompanhado de uma série de justificativas com relação com relação aos méritos da pessoa indicada, do trabalho relevante ali prestado e assim por atender a determinação legal, o capitão PM, comandante da primeira companhia do segundo batalhão da Polícia Militar Ambiental, Marco Antônio Marafon, júnior, atestou também subscrevendo digitalmente esse documento, denominando declaração do comandante que o homenageado não teve contra si durante toda a sua vida nenhuma imputação dentro da polícia ou na sua vida civil e que atende aqui a todas as prerrogativas expostas e com méritos pessoais. Portanto, o meu voto nessa comissão é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual ao projeto 021.6 de 2021. Aparecer o PL 21.6 de 2021 do autor e do governo do Estado o parecer e voto é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado o parecer a matéria. Continua com a palavra o deputado José Milton. Presidente, quero aqui relatar o projeto de lei número 359.0 de 2021 2020 que altera a lei número 13.993 de 2007 para fim de restabelecer parcialmente a definição dos limites entre os municípios de Imaruí e São Martinho reincluindo aí a área na localidade da localidade de São Luís no território de São Martinho o autor é o deputado Carlos Humberto e o projeto pretende modificar as divisas entre os dois municípios se justifica e depende-se que a alteração legal almejada é necessária porque houve um equívoco na consolidação das divisas intermunicipais do estado de Santa Catarina promovido pela lei 13.993 de março de 2007 no que diz respeito às divisas dos municípios de São Martinho e Imaruí fato que o autor procura demonstrar trazendo à luz as descrições cartográficas dos limites desses municípios tendo considerado inclusive na lei 854 de 1962 que deu origem ao município de São Martinho analisando a proposição do plano anoto que o tema abrangido pela proposição pretendida ainda carece ser regulamentado no país notadamente em face da falta de lei complementar nacional que regularmente o artigo 18 parágrafo 4 da Constituição Federal neste passo todas as eventuais criações incorporações e fusões e desmembramentos de municípios incluídas as alterações de divisas limites territoriais após a publicação da emenda constitucional número 15 de 1996 encontra-se juridicamente fragilizada vez que não foi publicada até o momento a exigida legislação complementar nacional conforme estabelecido na nova redação da Constituição artigo 18 da Carta Federal de 1988 a época na esteira de tal posicionamento do STF houve por meio houve por bem a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa sobrestar o trâmite de todos os processos de emancipação e anexação de área então pendentes de liberação ou seja desde 2004 proposições como tal com tal desiderato não mais tramitam neste Parlamento Estadual assim eventual nova alteração ou atualização de limites territoriais no Estado de Santa Catarina bem como a hora prospectada atrairia contestação como a manejada pelo Ministério Público de Santa Catarina por fim anota-se que está em trâmite na Câmara dos Deputados o projeto de lei 137 de 2015 que dispõe sobre os procedimentos para a criação a fusão e o desmembramento de municípios nos termos do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal que altera a lei número 5.172 também de 1966 pelo exposto este projeto ele também é um projeto uma proposta bastante polêmica porque nesta comunidade está o santuário da não Albertina Albertina Brockenbock e vem sendo o município de São Martinho e o município de Imaruí abrigam este santuário muito próximo da divisa e há manifestações há manifestações de moradores que também não desejam esta alteração na lei e tendo em vista também ela está em não estar em conformidade com as deliberações desta casa sobre divisas territoriais entre municípios e emancipações e também em desconformidade com a Constituição Federal o nosso voto nesta comissão é pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual apareceu a pele 359.7 de 2020 de autoria do deputado Carlos Humberto sobre a divisão de limites entre os municípios de Imaruí e São Martinho o voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria em discussão a matéria senhor presidente eu não quero eu vou acompanhar o relator mas eu gostaria de trazer uma sugestão nós temos inúmeros problemas de divisas em Santa Catarina muitos municípios que já devem ter buscado cada um dos parlamentares aqui desta casa e isso pende de uma deliberação na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional penso que esta comissão presidente deveria provocar a presidência das duas casas para que paute essa matéria porque hoje traz inúmeros problemas para para o nosso Estado e imagino que outros Estados também tenham problemas semelhantes então é uma questão absolutamente prioritária para o nosso Estado que isso se paute lá e que se delibere porque não 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 há prerrogativa de deputado estadual para resolver essa questão tem que vir de Brasília de acordo havendo concordância dos demais pares considerando o requerimento verbal se aprovado a gente pode fazer o encaminhamento em nome da CCJ em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em votação a matéria os deputados que estão de acordo com o parecer e voto do relator permaneçam como estão aprovada a matéria mais algum projeto deputado José Milton não senhor presidente apenas pauta limpa ok obrigado deputado Waldir Cobalquine senhor presidente matéria primeira matéria projetos 0022 07 2021 de procedência deputada Paulinha dispõe sobre a instituição do sistema de transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população vacinada no estado de Santa Catarina os projetos 030 07 e 031 08 de 2021 foram apensados a este a este projeto trata-se de projeto de lei como disse doutor deputado Paulinha com o escopo de instituir o sistema de transparência para o rastreamento de doses para a identificação da população vacinada no estado de Santa Catarina a última reunião desta comissão no dia 16 de março foi aprovado o requerimento de apensamento dos projetos 030.7 e 031.8 2021 a este projeto recebidos os autos com apensamento dessas matérias não obstante o alcance dos projetos de lei e incumento preliminamente sem adentrar os exames da constitucionalidade legalidade e juridicidade incluída a técnica legislativa regimentalmente afeta esta comissão de constituição e justiça entendo relevante oportunizar o pronunciamento da procuradoria geral do estado e da secretaria de saúde no que concerne ao tema objeto das desapropriações das proposições em tela antes de emitir parecer conclusivo no âmbito deste órgão então meu voto é pelo diligenciamento parecer o PL 22.7 com apensamento dos PL 30.7 2021 PL 31.8 2021 parecer do relator é pelo diligenciamento em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permanecem como estão aprovado o parecer do relator projeto proposta de emenda à constituição 006.4 2020 e de autoria do deputado César Valduga que estabelece eleição direta em mandato de quatro anos para o cargo de conselho do tribunal de contas do estado de Santa Catarina não meu voto é pela diligência da presente proposta da Secretaria da Casa Civil para a manifestação também da Procuradoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do nosso estado parecer ao projeto de emenda constitucional 6.4 de 2020 de autoria do deputado César Valduga é pelo diligenciamento em discussão não havendo quem queira senhor presidente vou esperar eu gostaria de pedir vista mas se vai para o diligenciamento espero o retorno acho mais adequado vamos ouvir os poderes está certo em votação os deputados que concordam com o relatório de pedido de diligenciamento permaneço como estão aprovada a matéria senhor presidente eu faço o pedido de retirada de pauta do projeto 304.3 de 2020 de autoria do deputado Fernando Crele ok o próximo projeto 0022.7 de 2020 de autoria do deputado Laércio Schuster que dispõe sobre a igualdade de premiações nas competições esportivas e para esportivas realizadas com recursos públicos do estado de Santa Catarina no âmbito desta comissão houve pedido de diligenciamento da Fundação Catarinense de Esportes aprovado em 5 de 6 de 2020 depois outro no mesmo sentido ainda nesta comissão para que se manifestassem a Fundação Catarinense de Esportes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e a Procuradoria Geral do Estado e ainda o Conselho Regional de Educação Física nós tivemos manifestações o Conselho Estadual de Esportes manifestou-se contada a proposição a Procuradoria Juídica da Fundação de Esportes também trouxe um parecer pela inconstitucionalidade já a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social primeiro sua diretoria de recursos humanos manifestou-se favoravelmente ao projeto ora em comento e e ainda tivemos a Procuradoria Geral do Estado em seu parecer 427 2020 PGE logo no início de sua narrativa destudo parecer zarado pela Procuradoria Jurídica da Fundação Catarinense de Cultura em seu parecer 053 2020 ao entender que abre aspas a competência para legislar sobre o desporto e a cultura não é exclusiva da União podendo os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a matéria tendo em vista o disposto no artigo 24 inciso 9 da Constituição Federal que diz artigo 24 complete a União aos Estados e Municípios legislar concorrentemente sobre educação cultura ensino e desporto ciência tecnologia pesquisa desmonto e inovação segue o parecer da PGE no mesmo sentido por isso eu entendo que no meu voto em função desses pareceres favoráveis especialmente da Procuradoria Geral do Estado o meu voto então é pela aprovação da matéria eu gostaria de pedir vista presidente na terça-feira aparecer ao PL 22.7 2020 de autoria do deputado Laércio Schuster sobre a igualdade nas premiações e competições esportivas o voto é pela admissibilidade em discussão eu gostaria de pedir vista presidente coronel Mocelin mais alguém peço vista também senhor presidente e deputada Paulinha vista em gabinete ao deputado coronel Mocelin e a deputada Paulinha continua com a palavra deputada é PL 43.1 2021 PL 44.2 2021 PL 45.3 2021 e PL 52.2 2021 todos esses apensados ao projeto de lei do deputado Vicente Caroprezo ao qual fui designado relator cuja emenda inclui ao anexo 1 da lei 16.720 de 2015 que consolida as leis e que dispõe sobre denominação de bens públicos no âmbito do estado de Santa Catarina e cuja proposta é a denominação do centro de convenções de Balneário Camboriú e agora em nome de Júlio Tedesco quero agradecer ao deputado Maurício Scudelar que definou do seu relatório em meu favor no âmbito desta comissão de porção de justiça houve um requerimento de tramitação conjunta dos projetos de lei 043.1 2021 044.2 2021 045 052.2 2021 as folhas 13 e 14 aprovado por unanimidade de seus membros folhas 15 o relator designado para emitir parecer das matérias do deputado Maurício Scudelar que abdicou da relatoria indicando meu nome para este desiderato folha 18 sendo então o projeto de lei em comento redistribuído ao meu gabinete em 24 de março do corrente ano as matérias encontram-se em termos perante esta comissão de justiça nos termos do artigo 72 do regime interno para que se proceda a análise do aspecto constitucional legal jurídico e regimental a lei 16.956 de 23 de junho de 16 oriunda do PL 106.5 de 2015 da autoria deputada Leonel Pavan denomina centro de eventos Balneário Camboriú o centro de eventos localizado no quilômetro 137 da rodovia 101 no município de Balneário Camboriú teve sua publicação no diário oficial de Santa Catarina em 24 de junho de 2016 e é justamente o que pretende o autor da matéria revogar a lei estadual 16.656 de 2016 que denominou centro de eventos Balneário Camboriú para fazer constar no anexo 1 da lei estadual 16.720 é o nome de centro de eventos Júlio Tedesco constam dos altos informações da história do grupo Tedesco com a trajetória pessoal e social de Sr. Júlio além de profissional Sr. Júlio André Ruas Tedesco nascido na cidade de Caçador em 1948 a narrativa das folhas 711 traz ainda as obras e investimentos com impacto socioambiental com o apoio à educação à divisão de negócios nas cidades de Caçador Balneário Camboriú em Santa Catarina Canoza e Canela no Rio Grande do Sul além da cidade de Aparecida no estado de São Paulo demonstrando ainda dados gerais do grupo com 1.100 empregos diretos 1.542 empregos indiretos totalizando 2.642 empregos deixando evidente a trajetória de empreendedorismo educação e religiosidade de um catarinense altivo que foi o Sr. Júlio Tedesco apresento portanto meu convencimento a análise dos nobres pares nesta comissão para considerar que a iniciativa da presente proposição não está no rol da iniciativa impeditiva dos incisos do parágrafo segundo do artigo 50 da Constituição Estadual e vem e nem em desacordo com a competência geral prevista no capítulo do artigo 50 da mesma carta razão pela qual deve o projeto de lei em análise seguir os seus trâmites legais e regimentais no âmbito desta comissão em consonância com o artigo 1º do artigo 144 do regimento interno cabe analisar a admissibilidade da matéria quanto aos aspectos da constitucionalidade legalidade juridicidade e regimentalidade da técnica legislativa presentes esses requisitos o meu voto Sr. Presidente é pela aprovação do presente projeto de lei devendo seguir seus trâmites regimentais eu quero fazer Sr. Presidente aqui também um agradecimento às proposições os demais proponentes no mesmo sentido apenas esse projeto do deputado Vicente Carropreuz é o mais antigo razão pela qual os outros projetos foram apensados a esse meu voto repetindo é pela aprovação da matéria antes de nós colocarmos em discussão a matéria vamos comunicar que nós vamos a partir desse momento então passar a ser transmitido ao vivo a nossa sessão da CCJ só deixar entrar e nós já vamos colocar em discussão deputado Coloquim aparecer ao PL 43.1 2021 de autoria do deputado Vicente Carropreuz com a pensamento dos PLs 44.2 45.3 52.2 2021 que altera o anexo 1 da lei 16.720 2015 sobre a denominação de bens públicos transformando o centro de eventos bom no ar e camburiu com o nome de Júlio Tedesco e o parecer é pela admissibilidade da matéria em discussão eu preciso saber deputada Paulinha senhor presidente me permite muito brevemente eu quero aqui prestar mais uma vez a minha homenagem ao querido amigo Júlio Tedesco eu também fui uma das pessoas que subscreveu a proposição nesse sentido assim como o deputado Vicente a deputada Ana e eu sei também do carinho no contexto que o relator tinha pelo seu Júlio então eu mais uma vez aqui aproveito essa oportunidade para deixar o meu abraço aos familiares ao seu Júlio por tudo que ele deixou por nós tudo que ele edificou fundamentalmente aqui na nossa região em termos de turismo e desenvolvimento era isso parabéns ao deputado Cobalquini pelo relatório antes de submeter a votação eu quero me permitir também fazer o registro aqui deputado Cobalquini da importância do nome desse grande centro de eventos que esperamos que seja de fato não só na construção física que ele passe a servir a região de Balneário Camboriú porque esse nome tem que ser exaltado em Balneário Camboriú em Santa Catarina então esse centro de eventos precisa de fato ser entregue para alguém que faça funcionar porque é para isso que ele foi construído e não seria justo uma homenagem a uma pessoa tão ilustre e tão importante com tantas coisas boas que fez para o Estado e principalmente para a cidade de Balneário Camboriú continuando esse impasse um embrólio na verdade que existe lá com o processo licitatório para que alguém possa de fato fazer aquele centro funcionar não adianta o Estado querer depois que construiu querer ganhar dinheiro com aquilo aquilo tem que ser entregue com alguém com identidade lá de Balneário Camboriú e região para que de fato aquilo sirva para o Estado de Santa Catarina e principalmente para Balneário Camboriú e região então encerrada a discussão em votação a matéria os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado por unanimidade continua com a palavra o deputado Cobolquini senhor presidente mensagem de veto 00582 de 2020 ao projeto de lei 364 de 2020 autoria do poder executivo veto parcial ao PL 364 de 2020 de autoria do governo do Estado que altera a lei 3938 de 96 e lei 5983 de 81 lei 5741 de 98 a lei 10 297 de 96 a lei 14 954 de 2009 a lei 17 649 de 2018 a lei 17 762 de 2019 a lei 17 763 de 2019 a lei 17 o Zé Milton lembra-se bem um projeto muito importante há poucos dias para o encerramento das atividades e o deputado Milton Obos apresentou uma emenda até porque não havia tempo para discussão de todas aquelas matérias uma emenda nos seguintes termos artigo 42 as matérias de origem governamental de natureza tributária ou congênere devem ser remetidas à Assembleia Legislativa possibilitando o lapso temporal mínimo de 45 dias entre a sua leitura no expediente e o encerramento das atividades legislativas em que aportou no parlamento sob pena de não recebimento da matéria os deputados entenderam a sua emenda aprovamos a sua emenda e o executivo vetou parcialmente em função desta emenda a tramitação da matéria ora vetada parcialmente foi regular e a emenda substitutiva global foi aprovada em 16 de 2 de 2020 na comissão de finanças e tributação com emenda de redação aos dispositivos 17, 19, 20, 38 e 43 o autóquico da matéria aprovada por esta casa de leis foi encaminhado ao executivo por intermédio de ofício 650 de 2020 em 28 do 1 sobreveio o veto parcial do governo do estado por inconstitucionalidade o governador pautou sua decisão de vetar o artigo 42 da lei 0391 2007 e 2019 com fundamento no parecer 607 de 2020 da procurador geral do estado constante dos autos do processo administrativo no SCC 19 e 218 de 2020 por estar aivado de inconstitucionalidade material por violação do princípio da separação de poderes e insculpido no artigo segundo da Constituição da República tratando de tema específico tratado no artigo ora vetado em verbis abre aspas tratando-se de projeto de lei de iniciativa do poder executivo não pode o poder legislativo assinar-lhe o prazo para o exercício desta prorrogativa sua não havendo aumento de despesa o poder legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do poder executivo mas este projeto não é ilimitado não se estendendo a ele emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao legislativo pelo executivo que digam respeito a matéria que também é de iniciativa privativa daquela autoridade não é forçoso afirmar ao chefe do poder que o chefe ao poder executivo é dado o poder discricionário de encaminhar matérias de natureza tributária e congênero dentro do exercício financeiro não podendo em tese ser-lhe tolido desta prerrogativa o intento de querer impor um prazo mínimo de encaminhamento de matérias desse gênero para apreciação do poder legislativo estadual também não é forçoso se admitir que cabe ao poder legislativo a discricionariedade de analisar ou não dentro do exercício financeiro principalmente as matérias de natureza tributária e congêneros que são trazidas pelo chefe do poder executivo estadual então assim bem entendida assim como o poder executivo pode encaminhar essas matérias o poder legislativo também pode não analisar não 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 depende de de desse de um projeto como esse apresentado pelo poder legislativo a razão pela qual do veto ante ao exposto por corroborar as razões do veto consubstanciadas na análise da matéria do governador do estado sobretudo no parecer 627 da procuradoria geral do estado as folhas 38 a 49 voto na órbita desse colegiado pela admissibilidade formal da tramitação processual e no mérito pela manutenção do veto senhor presidente esse é o meu entendimento parecer a mensagem de veto 582 2020 de autoria do governo do estado veto parcial PL 364 2020 de autoria do governo do estado o parecer e voto do relator é pela manutenção do veto em discussão eu gostaria como sou autor da emenda de justificar aqui o meu posicionamento o governo não pode nenhum governo pode ao afogadilho apagar das luzes jogar no colo da assembleia legislativa dos 40 deputados matérias tributárias que são normalmente matérias difíceis de ser analisadas que precisam de consulta precisam de análise setorial para que os deputados possam aprovar qualquer tipo de lei nessa ordem então é muito ruim quando isso acontece mesmo porque sobre as questões tributárias estão pautadas a competitividade de um estado e o estado de santa catarina é um estado que é competitivo graças aos seus princípios de competitividade interestadual e para isso tem que ter um acompanhamento dessa questão tributária no que diz respeito a competitividade setorial dessa tão importante economia catarinense tão diversificada como é por isso que nós apresentamos isso porque é um desrespeito que o parlamento querer colocar matérias tributárias para ser voltada em uma semana aqui no parlamento aconteceu isso no início do governo em 2019 lembro os senhores e senhoras deputadas que veio o projeto de lei retirando uma série de benefícios dos setores produtivos de santa catarina e veio em regime de urgência num prazo exíguo para ser analisado e nós tivemos que dizer para o governo chamamos aqui o chefe da casa civil na época os líderes dessa casa e nós dissemos ou retira isso esse regime de urgência para que a gente possa de fato fazer o trabalho isso aqui é muito sério ou nós vamos deturbar o projeto e ele não vai servir para nada tivemos que peitar o governo nesse sentido então por mais que o governo diga que ele possa pelas questões constitucionais mandar a qualquer momento a recíproca é verdadeira nós tivemos análises distintas por exemplo da Procuradoria Geral do Estado que tinha prazo também para fazer a análise sobre a restituição dos benefícios e ficou um ano lá para ser restituído e não cumpriu o prazo da restituição então é dois pesos e duas medidas e sempre essa casa é que vai ficar com ônus de prestar então os esclarecimentos para a sociedade de projetos que chegam aqui sem o tempo de ele poder ter o tempo de tramitação nas comissões e no plenário para que a gente possa de fato votar matérias dessa ordem com muita responsabilidade por isso eu continuo defendendo o meu ponto de vista contrário ao voto do relator continue em discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir em votação o parecer que é pela manutenção do veto os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado por maioria com os votos meu e do deputado Fabiano da Luz contrário pauta limpa deputado Cobalchini muito obrigado com a palavra deputada Paulinha senhor presidente meus colegas mais uma vez muito bom dia a todos eu vou procurar ser bastante breve porque a nossa pauta hoje está bastante extensa devolvo sem manifestação o PL 0378 de 2015 de autoria da bancada do PT que institui o programa estadual de acolhimento aos refugiados no estado de Santa Catarina nós temos o PL 378 de 2015 aqui ainda o deputado Fabiano continua com vista deputado Fabiano continua com vista então continua em vista o deputado Fabiano da Luz continua com a palavra a deputada Paulinha próximo é o PL 070 070.4 de 2020 de autoria do deputado Marcias Machado que tem como emenda ficam suspensas as cobranças e débitos de contribuintes que aderiram ao programa catarinense de recuperação fiscal prefícito do estado de Santa Catarina até 31 de dezembro de 2020 devido a crise provocada pela Covid em que pese sejam as melhores as intenções do legislador o projeto ele infere numa competência exclusiva estadual é importante a gente destacar também que nós já temos na casa o PL o PL 049 2021 do governo que institui o prefis e naturalmente como ele foge a funcionalidade segundo o entendimento do STF na DI 6357 na relatoria do ministro Alexandre Moraes o nosso parecer é pela rejeição da matéria o parecer é o PL 70.4 de autoria do deputado Márcio Machado o parecer e voto da relatora é pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam com o parecer permanece como estão aprovada a matéria senhor presidente o PL 354.2 de 2020 de autoria do deputado Jair Mio pretende instituir a obrigatoriedade da realização do exame teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção da atrofia muscular espinhal conhecida como AME e nós requeremos diligência SESPGE e associação catarinense dos hospitais filantrópicos parecer ao PL 354.2020 de autoria do deputado Jair Mio pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permanecem como estão aprovada eu tenho o PL 115.0 2019 de autoria de vossa excelência do nosso presidente Milton Lobos um projeto muito legal que estabelece medidas de incentivo aos modelos de negócio determinados do startup com o fim de estimular o empreendedorismo do estado de Santa Catarina A assessoria recomenda pensamento ao PL 250 de 2018 da deputada Ada de Luca que também trata da criação de uma política pública para startups para startups Desculpa deputada Paulinha dando atenção aqui ao deputado Cobalchini só encerrando o parecer Então só eu não tenho nenhum problema senhor presidente o projeto de autoria de vossa excelência a gente sugere por recomendação da assessoria a pensamento ao PL 250 de 2018 da deputada Ada que cria uma política de startups para o estado de Santa Catarina por ser mais antiga naturalmente Ok o parecer ao PL 115 de 2019 de autoria do deputado Milton Obos o parecer é pelo a pensamento as matérias para dar prosseguimento em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados concordam permanecer como estão aprovada a matéria Nós temos também senhor presidente o PL 128 8.5 de 2020 do nosso querido amigo deputado Marcos Machado que prevê suspensão temporária das execuções fiscais do estado de Santa Catarina e aí para ser breve a gente deixou o conceito para vossas excelências quando confusemos a pauta a intenção do legislador não se discute mas o projeto é absolutamente inconstitucional transgride as regras do direito e viola o artigo 32 da própria constituição estadual com entendimentos consolidados pelo Supremo com uma de vários ministros do pleno então em razão disso infelizmente ele não deve prosperar o nosso voto é pela inadmissibilidade parecer o PL 128.5 2020 autoria do deputado Marcos Machado parecer da relator é pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam pelo menos como estão aprovada a matéria a última matéria que trago hoje senhor presidente o PL 079 9.2 de 2018 de autoria do colega Rodrigo Minotto que institui o programa Maria da Penha vai ao escola visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a lei Maria da Penha a proposição em foco ela basicamente pretende que a Secretaria de Estado de Educação reúna condições de fazer campanhas educativas na rede estadual promovendo a lei Maria da Penha e como não há nenhum óbvio a gente também aqui teve uma emenda aditiva da deputada Ana Campagnolo para que fosse previsto no programa uma denunciação caluniosa de crimes dessa natureza e a gente entendeu que a emenda era bem-vinda como ela também é constitucional legal e está regimentalmente de acordo com as regras constitucionais nós votamos pela aprovação do projeto na forma da emenda substitutiva global que apresentamos anteriormente com a conjunção da emenda aditiva da deputada Ana Campagnolo parecer o PL 79.2 de 2018 doutor e deputado Rodrigo Minotto o parecer e voto é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global e a peça a outros projetos congênitos sem maiores alterações redacionais em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria obrigado deputada Paulinha com a palavra o deputado Maurício Scudilac obrigado senhor presidente senhores deputados eu tenho para relatar quatro projetos o primeiro é o 325.8 2020 trata-se de projeto de lei de autoria da excelentíssima deputada Paulinha com o objetivo de criar e regulamentar a concessão de gratificação para servidor público que desempenha atividade de examinador de trânsito no departamento estadual de trânsito de trânsito aplicando exames práticos de direção veicular para candidatos habilitação de condutores de veículos automotores e adota outras providências projeto tem seus mervidos do que como bem colocou a autora na atualidade quem desempenha a função de examinador de trânsito no detran são os policiais civis lotados nas delegacias regionais sem receber qualquer tipo de gratificação eu para esclarecer o projeto e para receber o parecer do poder executivo nós solicitamos diligência à secretaria da fazenda à procuradoria geral do estado e ao departamento estadual de trânsito detran santa catarina então senhores deputados meu meu parecer nesse momento é por diligência externa a esses órgãos senhor presidente parecer o pl325.8 2020 de autoria da deputada paulinha o parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão eu quero brevemente senhor presidente claro acordar com o diligenciamento sugerido pelo deputado Maurício que conhece muito bem essa pauta mas eu preciso trazer a luz a esse ao esgotamento que o estado vive nesse cenário o deputado Maurício conhece até muito melhor que eu essa pauta porque ele advoga por essas causas há muito mais tempo mas eu vou lhe dizer esse ano mesmo foi um ano sofrido para as altas escolas no estado de Santa Catarina no que concerne a avaliação final do teste e mais sofrido ainda eu quero dizer do contribuinte chegamos a ter períodos de espera de 90 dias para se fazer uma prova prática simplesmente porque nós não temos examinadores suficientes para fazer essas provas nas regiões é uma coisa de doido assim é inacreditável porque porque nos falta uma política de credenciamento de profissionais no estado de Santa Catarina para dar vazão a essa demanda e quando a gente propôs a matéria nós inclusive conversamos com pessoas do DETRAN a própria delegada Sandra contribuiu chegamos a pensar em retirar a matéria para que o estado promovesse uma regulamentação nesse sentido mas o fato é que nós temos que achar uma alternativa legal de credenciar de habilitar instrutores para fazer essa avaliação final para o contribuinte é inaceitável que nós tenhamos uma fila de espera por falta de examinadores no estado porque a gente não credencia novos examinadores há muito tempo então outra coisa que eu acho injusta o servidor fazer uma atividade além do seu trabalho e não ter nenhum tipo de remuneração então eu penso que assim até mesmo em horários fora do seu expediente de trabalho o examinador habilitado ele poderia ter como complemento de renda essa tarefa mas de fato essa é uma situação que o estado de Santa Catarina precisa resolver com esta lei com um decreto com outra medida não sei mas a gente precisa resolver esse problema e eu conto muito com a inteligência com a capacidade de colegas para que nós possamos avançar nesse sentido eu falo que essa matéria chegue rápido também na comissão de segurança que na comissão de mérito a gente possa aprofundar essa questão era isso senhor presidente obrigado obrigado deputada paulinha vamos a votação os deputados que concordam com o relator permanece como estão aprovado o diligenciamento a matéria continuo com a palavra deputado maurício kudilak como disse a deputada paulinha eu acho meritório valorizar o servidor público mas num ano como ela mesmo disse difícil para a iniciativa privada pandemia nós temos que estabelecer a gratificação inclusive para os chefes de siretran também mas situação tão difícil vamos aumentar o do servidor público projeto de lei 14 acho que o detran deputada paulinha tem que achar uma solução para essa questão do examinador eu acho que já tem condições já teria de ter encontrado parecer ao projeto de lei 14.7 de 2021 parecer no âmbito desta comunicação ao projeto autoria deputado Ivan Nats que dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra o covid-19 estabelecida pelo poder público cuide-se projeto de autoria do iminente deputado lá o PL sob análise foi lido na sessão de 4 de fevereiro de 2021 no dia 8 de fevereiro começou a tramitar nesta comissão em análise preliminar constatei a tramitação de mais dois projetos versando sobre a mesma matéria PL 26.0 de 2021 de autoria do deputado Laércio Schuster PL 32.9 de 2021 de autoria do deputado Volney Weber solicitamos o apensamento para a tramitação conjunto folhas 810 o que foi aprovado pela CCJ e deverido pelo secretário geral da mesa dessa casa legislativa o voto compete a comissão analisar o aspecto constitucional legal jurídico regimental de técnica legislativa conforme artigo 72 inciso 1 do regimento interno o presente projeto proposto pelo colega Ivan Ates membro da Assembleia é o que está em perfeita consonância com a constituição o escopo do projeto de lei sob análise está em harmonia com as regras legais jurídicas regimentais entretanto como dito Alhures foi observada a tramitação de mais dois projetos tratando a mesma matéria sendo assim respeito a boa técnica legislativa e apresenta emenda substitutiva global reunindo as intenções legislativas de todos os projetos diante dos pontos voto pela aprovação do PL número 14.7 2021 da autoria do excelentíssimo deputado Ivan Ates e que vem também com o conteúdo proposto pelo deputado Laércio Schuster e Valnei Weber senhor presidente é o voto Peço vista em gabinete senhor presidente Parecer ao PL 14.7 2021 de autoria do deputado Ivan Ates o parecer e voto é pela aprovação com vistas a deputada Paulinha Vistas em gabinete a deputada Paulinha Parecer ao projeto de lei 484.0 2019 Autoria deputado Márcio Machado Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado acima identificado o qual tem por objetivo de alterar a lei 12.854.2003 código estadual de proteção aos animais com o propósito de vedar a prática de luta de galos designada como rinhas de galo e luta de cães conhecendo como rinha ou briga de cães e zoofilia bem como penalizar o abandono de animais a matéria foi lida no expediente na sessão de 4 de dezembro de 2019 seguida começou a tramitar nessa comissão na qual fui designado relator emitir parecer pela admissibilidade o que foi aprovado por unanimidade posteriormente no ano da comissão de economia ciência tecnologia minas e energia no dia 10 de junho 2020 foi aprovado por unanimidade o parecer do deputado jair minuto na qual deliberou pela incompetência daquela comissão de método tendo em vista que o objeto material da proposição não constituir temática que lhe seja regimentalmente afeta por fim o projeto de lei foi encaminhado a comissão de turismo e meio ambiente e teve como relator o deputado doutor vicente caro preso o qual apresentou emenda substitutiva global cujo propósito foi de corrigir lapso formal de técnica legislativa obtendo aprovação naquela comissão de mérito e assim retornando a essa comissão para análise de sua constitucionalidade e legalidade em síntese é o relatório o voto é competência dessa comissão a análise dos aspectos constitucional legal jurídico e regimental de técnica legislativa das proposições conforme descrito no relatório o projeto em tela já tramitou nessa comissão na qual fui designado relator e emitir parecer pela aprovação a emenda substitutiva global apresentada na comissão de turismo e meio ambiente fez algumas alterações com a finalidade de adequar o projeto à técnica legislativa como substituir a palavra luta pela palavra rinha em todo o texto inicialmente proposto além disso modificou o parágrafo terceiro do artigo 30 alterado pelo artigo segundo do presente projeto de lei incluindo a penalidade de multa a outros participantes envolvidos nas rinhas daí tem o projeto com as alterações aqui foram quatro cinco alterações diante do exposto sobre análise do aspecto constitucional verifico que a emenda apresentada não invade competência privativa do chefe do poder executivo bem como não incorrem ao menos despesas conforme mencionado pelo artigo 50 parágrafo segundo da constituição nesse sentido a proposta amparada pelos aspectos constitucional interesse público dessa forma voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 484.0 2019 de autoria do deputado Márcio Machado nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo deputado doutor Vicente Caropreso na comissão do meio ambiente é o relatório e voto senhor presidente para ser o PL 484 2019 de autoria do deputado Márcio Machado parecer e voto é pela aprovação em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam pelo menos como estão aprovada a matéria parecer ao projeto de lei 521.0 2019 autor deputado Kennedy Nunes trata-se de projeto de lei de autoria deputado Kennedy Nunes qual tem por objetivo a realização de campanha educativa sobre o enfrentamento da violência doméstica em eventos realizados ou patrocinados pelo Estado a matéria foi lida no expediente na sessão plenar 18 de dezembro 2019 em seguida começou a tramitar nessa comissão na qual fui designado o relator e na ocasião solicitei diligência à Secretaria do Estado da Fazenda Secretaria de Comunicação Procuradoria Geral do Estado e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social sendo todas as manifestações favoráveis ao projeto na relatoria apresentei emenda modificativa a qual substitui o termo violência contra a mulher pelo termo violência doméstica além da exclusão do artigo segundo do projeto original que foi aprovado por unanimidade posteriormente o projeto seguiu sua tramitação para análise de mérito primeiramente na comissão de trabalho administração e serviço público que restou aprovado com o parecer do deputado Moacir Sopel o qual apresentou uma emenda substitutiva global Folhas 90 para adequar texto apresentado com as retificações necessárias apontadas nas diligências no dia 1º de dezembro de 2020 o projeto tramitou na comissão de direitos humanos sendo designada a relatora deputada Marlene Fengli que acostou o parecer de Folhas 94 e 96 onde se manifesta pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global e que por término do período legislativo não chegou a ser analisado após o projeto foi redistribuído na mesma comissão de mérito conforme prevê o artigo 128 inciso 6 do regimento interno e teve como relator deputado Fabiano da Luz que emitiu parecer pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global é o relatório voto e competência dessa comissão análise dos aspectos constitucional legal jurídico regimental técnica legislativa conforme expõe o regimento interno da LESC conforme descrito o projeto em tela já tramitou nessa comissão onde fui relator e na oportunidade de emitir parecer pela aprovação na forma de emenda substitutiva apresentada a qual substituiu o termo violência contra a mulher por termo violência doméstica em análise destaco que a emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Moacir Sopel na comissão de trabalho administração e serviço público absorveu as alterações da emenda pontificativa e manteve os artigos do texto inicialmente proposto tornando o texto a lei completo e atingindo sua finalidade que é de levar informação à sociedade no tocante à violência doméstica diante das alterações realizadas e da análise sobre a aspeza constitucional verifico que a emenda substitutiva global apresentada não invade competência privativa do chefe do poder executivo bem como não incorre em aumento de despesa conforme mencionado pelo artigo 50 para a segunda constituição estadual ante o exposto observo que a proposta amparada pelos aspectos constitucionais técnica legislativa e interesse público desta forma voto pela admissibilidade e aprovação ao projeto de lei 521.0 2019 de autoria do deputado Kennedy Nunes nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Moacir Sopels e aprovada na comissão de trabalho administração e serviço público e comissão de direitos humanos é o voto senhor presidente parecer o PL 521.0 2019 de autoria do deputado Kennedy Nunes e o parecer e voto é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa global em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permanecem como estão aprovada a matéria com a palavra o deputado Fabiano da Luz senhor presidente senhores deputados aqui nos acompanha eu tenho uma devolução de vista do PL 0018 2019 de autoria do deputado Nilson Berlanda que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no estado de Santa Catarina devolvo sem manifestação senhor presidente devolução de vista ao PL 18.0 2019 de autoria do deputado Nilson Berlanda que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens devolução sem manifestação e nós temos aí então o parecer do relator deputado Maurício Scudillac em 29 de 6 de 2020 que é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global pelo autor deputado Berlanda e com a subemenda modificativa de autoria do deputado Milton Albus em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria tenho também a devolução de vista ao PL 194.4 de autoria da deputada Paulinha que altera a lei 6.695 de 1985 que autoriza a doação de área de terras à União Catarinense dos Estudantes permitindo a utilização de parte do imóvel que está instalada a sede da entidade para fins de locação com recebimento de valores para garantir sua subsistência devolvo sem manifestação o senhor presidente devolução de vista ao PL 194.4 2020 de autoria da deputada Paulinha devolução de vista sem manifestação apareceu ao PL 194 é de autoria do deputado Fabiano da Luz pela admissibilidade ao voto que nós estamos em discussão então não havendo quem queira discutir em votação os deputados concordam permaneçam como estão aprovada a matéria continua com a palavra o deputado Fabiano eu tenho aqui o parecer ao projeto de lei 292.5 2020 que dispõe sobre procedimentos a serem adotados no ato da matrícula dos alunos da rede pública estadual de ensino e adota outras providências de autoria da deputada Paulinha e o voto é pela admissibilidade da matéria senhor presidente o parecer e voto ao PL 292.5 2020 de autoria da deputada Paulinha e o voto é pela admissibilidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria também projeto de lei 374.6 2020 que obriga o condenado após sentença penal transitada em julgado ao ressarcimento de despesas médicas da vítima as quais decorram do crime praticado no âmbito do estado de santa catarina de autoria da deputada Paulinha e o parecer é pela aprovação o parecer e voto ao PL 374.6 2020 de autoria da deputada Paulinha e o parecer é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão aprovada a matéria era isso senhor presidente obrigado deputado Fabiano passamos a palavra ao deputado Moacir Sopelsa pode ligar o microfone deputado Sopelsa cumprimentar o nosso presidente deputado Milton Novos e também todos os senhores deputados e a senhora deputada Paulinha senhor presidente eu tenho dois projetos a relatar um projeto do deputado Vonney Weber e outro do deputado Márcio Machado eu só queria fazer uma indagação e desculpe vossas excelências de eu não ter esse conhecimento eu estou vendo que nós estamos tendo assim uma enxurada de projetos que todos nós estamos pedindo um no outro diligências e acho isso justo pertinente porque quanto mais informações nós temos mais nos garante a qualidade da aprovação dos projetos quantos dias tem por leio por regimento da casa para responder uma diligência se for para uma secretaria ou para uma instituição existe um prazo eu acho que é 30 dias poderia alguém poderia deputado Milton me dar essa informação já estamos checando aqui mas parece-me que é 30 dias estamos checando aqui no regulamento eu vou relatar esses dois projetos e começo pelo projeto é 30 dias deputado 30 dias e inicio pelo projeto do deputado do deputado vonney Weber né que dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios de aceitarem pagamentos das taxas por meio de cartões de débito e crédito no âmbito do estado de Santa Catarina eu eu fiz essa indagação porque eu acho que quando nós pedimos nós pedimos diligência e nos 30 dias não vier a resposta eu acho que nós teríamos que tramitar o mesmo não sei se já não acontece isso tá peço peço excusa se já está acontecendo mas porque não fica os projetos muito tempo a gente esperando diligência e o deputado não tem né uma uma resposta do projeto que ele está apresentando e o projeto do deputado do deputado Volney Weber na minha opinião é um projeto importantíssimo é um projeto que tem todo o mérito mas eu gostaria de ter de ter mais informações e eu pediria que a gente tivesse que a gente tivesse fizesse uma diligência ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina porque é um dos dos envolvidos direto né é é para que eu o desembargador e o presidente é com sua corrigidoria geral extrajudicial e na associação dos notários e registradores de Santa Catarina a Noreg é que venham se manifestar sobre a proposição é do 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 projeto por isso eu voto é pelo pelo delegenciamento é do projeto de lei número 033 33.0 2021 parecer voto ao PL 33.0 2021 da autoria do deputado von Neveber e o parecer é pelo diligenciamento da matéria eu gostaria de propor aí deputado Sopelsa se não se importar que fosse o diligenciamento também ao sindicato dos notários e registradores do estado de Santa Catarina além do tribunal de justiça pode ser sim senhor sim senhor em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado o diligenciamento da matéria continuo com a palavra deputado Sopelsa eu tenho também aqui o projeto de lei número 070.4 2021 que altera a lei número 12.854 de 2003 que institui o código estadual de proteção de animais para proibir a realização de competições de corrida de cães de autoria do deputado do deputado Márcio Machado nós votamos um projeto semelhante a pouco relatado pelo nosso deputado Maurício Scudillac eu também eu também acho um projeto importantíssimo sei que o deputado Márcio Machado é um é um profundo defensor do código de proteção aos animais de proteção aos animais mas acho que com todo o mérito que tem o projeto também eu gostaria que fosse feito diligência ao projeto a Secretaria de Estado da Agricultura a Secretaria de Estado de Segurança Pública por meio da Polícia Militar e seu Comando de Policiamento Militar Ambiental a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Secretaria de Estado da Saúde seriam as os os diligenciamentos que eu gostaria de fazer sempre sempre fazendo questão de colocar a importância dos projetos mas eu acho que às vezes informações podem melhorar os nossos projetos desde que eu repito aqui realmente que a gente respeitasse os 30 dias para que os deputados pudessem ter o encaminhamento dos seus projetos aprovados ou não aprovados era isso senhor presidente o parecer o PL 70.4 2021 de autoria do deputado Márcio Machado o parecer e voto do relator pela diligência da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados concordam pelo menos como estão aprovada a matéria nós já estamos além do período regimental mas eu tenho alguns projetos aqui bem simples o o requerimento a pedido do deputado Cobalchini nós estamos retirando de pauta então nós vamos apresentar parecer ao projeto de lei 351 2020 de autoria do deputado Jair Mioto que proíbe o consumo de cigarro e derivados do tabaco nos parques do estado de Santa Catarina a proposta é constituída de por quatro comandos principais que tratam basicamente do objeto formas de divulgação instituição de penalidade e vigência justificativa relaciona a iniciativa com a qualidade de vida e os bons exemplos o voto sobre as atribuições conferidas a este relator submeto a análise e projetos nos termos do artigo 72 concomitante com o inciso 1º do artigo 144 da realeste no que se refere aos aspectos constitucionais ressalto que a discussão sobre a competência concorrente do ente federado para legislar sobre o tema tem amplo reconhecimento jurisdicional com relação aos aspectos de legalidade observa-se a necessidade de compatibilização do projeto em estudo a lei estadual 7.592 de 13 de junho de 1989 que proíbe o fumo em lugares fechados que autoriza de forma genérica o fumo em locais abertos ao ar livre desta forma no intento de evitar divergência no ordenamento jurídico catarinense propõe-se a emenda aditiva ao projeto de lei delimitar a lei citada aos fins que se propôs originalmente ou seja locais fechados ante o exposto com base nos artigos 144 primeiro e artigo 210 segundo voto pela aprovação do projeto 351 2020 com a emenda aditiva que ora apresento em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneço como estão aprovada a matéria parecer ao projeto de lei 368.8 2020 que institui a campanha permanente de formação e prevenção de combate à depressão no âmbito do estado de Santa Catarina e adota outras providências e autoriza o deputado Kennedy Nunes na justificativa o autor menciona a compatibilidade do projeto com a lei federal 13.819 que institui a política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio além de trazer dados de origem da organização mundial de saúde relacionadas ao tema ao voto inicialmente no que compreende a análise da constitucionalidade e legalidade entendo pertinente para frasear voto emitido e adotado recentemente por esta comissão dada a similaridade do objeto das proposições no que tange a instituição de campanha de conscientização o projeto de lei 290.3 2019 que dispõe sobre a campanha de conscientização e incentivo à doação de cabelos teve voto aprovado por unanimidade sobre a seguinte análise a matéria sobre exame revela-se constitucional visto que o tema nela construído não está elencado entre aqueles de competência privativa do governador de estado sobretudo aqueles aludidos ao artigo 50 parágrafo segundo artigo 71 nem é reservado a lei complementar notadamente a teor do artigo 57 também da construção do estado podendo matéria assim ser iniciada por membro desse parlamento ressalto que o projeto em estudo carece de adequação no que se refere a técnica legislativa em função da citação da lei federal da qual apenas há sentido interpretativo se a alusão for a lei federal 13.819 para 19 que instituiu a política nacional de prevenção da automutilização e do suicídio em substituição atual citação que aponta com referência à lei federal 13.819 que trata de questões orçamentárias e fiscais sem qualquer relação com a matéria em estudo antes eu tenho exposto voto pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado a matéria parecer o projeto de lei 69.0 2021 que reconhece o município de serro negro como capital catarinense do laço de couro cru autor deputado fabiano da luz segundo o autor a proposta atende solicitação advinda de autoridades do próprio município também destaca o envolvimento comunitário do serrano em ações que envolvem a valorização e preservação das tradições e da cultura tradicionalista o voto inicialmente no que se refere aos aspectos constitucionais observo não haver óbice que impeça a tramitação da matéria no que cabe a legalidade e reforço a justificativa do autor com base em consulta a coordenadoria de documentação da Assembleia Legislativa de que não existe lei otorgada a demaniação que se pretende ou sequer qualquer outra objetivação para o município de Serro Negro diante do exposto eu voto pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que estiveram de acordo como estão aprovada a matéria e por último aparecer o projeto de lei 73.7 2021 denomina José Francione de Freitas o viaduto localizado na rodovia SC370 que faz interseção com a rodovia Ivane Freta Moreira bairro São Martinho no município de Tubarão autor é o deputado Volney Weber e o nosso voto é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria senhores deputados senhoras deputadas antes de encerrar a presente sessão Milton Milton Sim deputado Sopel o senhor está retirando o o o recrimento do deputado Valdir Cobalquini a pedido do autor estou retirando para nós apresentarmos na próxima sessão para que possamos conversar melhor sobre o projeto ótimo acho esse projeto esse recrimento importantíssimo nós acho que precisamos fazer isso sabe porque tem muitos muitos assuntos do nosso código florestal que nós precisamos fazer com que seja um depato verdade verdade traremos em pauta na próxima matéria para fazermos o acordo aqui na casa antes de encerrar a sessão eu queria ainda submeter em votação a ata da terceira reunião ordinária que todos receberam em seus respectivos gabinetes e que nós não colocamos em aprovação no início da sessão então submeto em discussão a ata da terceira reunião ordinária não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a ata presidente eu poderia fazer uma pequena manifestação pois não deputado mussolim nós observamos que claro o artigo 130 do regimento interno ele prevê que nós temos 15 horas antes da sessão a pauta que vai ser votada no dia seguinte hoje por exemplo foram 48 projetos dá muito pouco tempo para analisar cada projeto desses por exemplo 10 minutos cada projeto de lei desse já daria 8 horas então eu faria uma proposta aqui para a nossa comissão de justiça para que nós apresentássemos a pauta da comissão da semana seguinte na sexta-feira até o meio-dia e até as 15 horas fosse divulgada essa pauta para dar tempo da nossa assessoria jurídica fazer análise e poder estudar com mais profundidade a cada cada projeto que é apresentado porque senão a gente não tem tempo de um dia para o outro só à noite praticamente então é muito complicado conseguir analisar com atenção isso era meu pedido se for necessário a gente pode fazer um requerimento também se entender assim senhores com relação a isso tem a assessoria me informa que os projetos que dão entrada na casa são lidos até na quinta-feira e os projetos todos são distribuídos na sexta e muitas vezes entram projetos até que são lidos na quinta e que na sexta a gente já distribui eles porque são projetos importantes e que os deputados às vezes já colocam na própria terça-feira eu gostaria de ouvir o parecer dos demais membros com relação a isso mas vejo o deputado que também nada impede das assessorias encaminharem a pauta o limite até segunda-feira meia-meia o que poderia fazer deputado Mocelin é as assessorias porque elas elas têm a pauta tão logo em vez delas esperarem até segundo ao meio dia elas já repassarem para os gabinetes antes se fizesse isso já ajudaria bastante pela ordem senhor presidente deputado Maurício Scudillac eu acho que vem funcionando bem a oportunidade aqui é que quando nós recebemos a pauta da uma leitura e algum projeto que a gente não tem conhecimento tem alguma dúvida nós temos a prerrogativa de pedir vistas então é que às vezes ontem por exemplo a pedido eu concluí um projeto no finalzinho da tarde o parecer a pedido da aquele que tratou aí hoje da violência contra a mulher porque a a bancada feminina está fazendo um movimento um trabalho e gostaria da que do projeto nesse mês fosse votado então às vezes a gente inclui algum em cima da hora mas a gente tem a prerrogativa de dando uma lida no na pauta poder pedir vistas aí então mas aceito o que for definido pela maioria é só uma sugestão presidente não é nada deputado milton ovos nosso presidente deputado sopel nosso vice-presidente com experiência de vários mandatos podem nos ajudar eu acho que é pertinente o pleito do deputado mocelim mas muito esclarecedora a sua resposta e também do deputado maurício eu só faço uma indagação nós temos o horário das 10 da manhã eu sei que todas as todas as bancadas ou quase todas nas terças-feiras tem a sua reunião semanal né nós temos algum impedimento de iniciarmos a nossa reunião às às 9h30 temos outras comissões que tem esse horário eu acho que é bom em vez de 10 horas 9h30 nós temos que analisar isso eu vou levar a proposição e vamos examinar com a coordenadoria das comissões para ver como é que fica isso esse horário das 10 horas já vem de tempo em função de terça-feira ser o dia de deslocamento de muitos deputados de suas regiões o que atrapalha iniciar as reuniões das comissões muito cedo né então eu próprio tenho por hábito de vir de Rio do Sul terça de madrugada para não precisar vir segunda noite que não tem expediente aqui então vamos avaliar isso e debatemos na próxima reunião de acordo não havendo mais assuntos a tratar antes de declarar encerrada a reunião só esses assuntos que estão deliberados aqui já na pauta nós vamos representar na próxima semana encerrada a presente reunião muito obrigado a participação de todos mas não só isso